E tomara que um dia a gente possa se conhecer pessoalmente. Ah, caiu aqui por acaso? Você vai gostar desse corte, porque o canal Resenha com TF é feito com muito amor e carinho. Deixa o like, inscreva-se, porque todos os dias você encontra cortes e também entrevistas à íntegra. Veja aí, porque esse aqui ficou bem legal. Gonça, você falou em relação ao elenco atual do Botafogo. E a gente acompanhando o time, como 95, e você também teve ele em 90, o Botafogo tem uma baita dupla de zaga. O Adrielson, que igual a você, chega à seleção brasileira, graças ao trabalho feito pelo Botafogo. E o Cuesta, que é um zagueiro experiente. Você vendo Adrielson e Cuesta, você se vê um pouquinho ali como era a sua dupla com o Gotardo em 95? Não, com certeza. Eu vejo uma dupla de zaga muito entrosada. E a diferença é que eu e o Gotardo, nós temos dois anos só de diferença de idade. Então, quando eu voltei para o Botafogo, depois de cinco anos no futebol mexicano, eu estava com 29 anos e o Gotardo com 31. Então, assim, éramos dois jogadores já experientes, com conquistas de títulos na carreira. O Gotardo já tinha sido campeão brasileiro, em 92, com o Flamengo. E eu tinha acabado de conquistar um título no futebol mexicano, que foi muito importante para a sequência da minha carreira, porque foi um título conquistado diante da desconfiança, não de uma torcida, mas de todo um país. Porque, assim, o meu clube no México, o clube que eu jogava com o Donizete Pantera, e eu cheguei primeiro no Botafogo e depois eu convenci a diretoria também a contratar ele. E, graças a Deus, foi a melhor decisão que a diretoria poderia ter tomado. O Gotardo já com experiência e eu também com experiência. E muito motivado, porque, como eu estava falando, o meu clube no México é como se fosse o Bragantino, jogando atualmente e conquistando o título brasileiro. A conquista do meu clube lá no futebol mexicano foi a primeira conquista da história. Era o clube mais novo dentre todos os clubes da liga da primeira divisão do futebol mexicano. um clube que tinha apenas, se eu não me engano, 19 anos de existência, um clube que não tinha torcida, era um clube empresa, não tinha torcida porque era um clube de uma universidade. Eu até tentei reproduzir depois que eu parei de jogar no Rio de Janeiro e convenci a Universidade de Estácio de Sá a criar um time de futebol dentro do mesmo modelo que eu conhecia desse meu clube que eu fui campeão no futebol mexicano. Esse era um sonho que eu tinha de poder reproduzir o mesmo modelo e o mesmo sucesso que eu tive lá no futebol mexicano com esse clube que pertencia a uma universidade. Mas, infelizmente, o projeto se realizou, mas alguns anos depois eles decidiram acabar com o clube. mas aí, enfim, eu cheguei no Botafogo com essa motivação de ter conquistado um título inédito, histórico, no futebol mexicano e eu estava muito motivado, porque eu decidi voltar ao Botafogo. Eu que procurei o Botafogo para que pudesse haver a possibilidade de eu voltar para o Rio de Janeiro com o sonho de ser reconhecido no futebol brasileiro como eu havia conquistado o reconhecimento lá no futebol mexicano. De toda a imprensa, eu ganhei prêmios individuais como melhor zagueiro e tal. E, por coincidência, o Gotardo ainda estava no Botafogo, que foi a dupla de zaga do meu último jogo, que foi a conquista do campeonato estadual de 90, o bicampeonato, e logo depois eu fui vendido para o futebol mexicano. E aí nós voltamos. A dupla de zaga atual, entre o Adrielson e o Cuesta, o Cuesta, com a experiência dele, 33 anos, é um jogador que dispensa comentários, até pelo trabalho dele no Inter, as atuações dele. E o Adrielson é uma grande surpresa por se tratar de um jogador ainda jovem, o Adrielson tem 25 anos, se eu não me engano, né? Sim, 25. Um jogador jovem, mas que está mostrando muita maturidade, e está se sentindo muito confiante atuando ao lado do Cuesta. E isso fez com que ele pudesse alcançar o nível que ele alcançou e chegasse a ter essa oportunidade na seleção brasileira. Provavelmente ele não deve jogar esse jogo, mas só o fato de ser lembrado vai estimular ele ainda mais, vai motivá-lo ainda mais. E juntamente com o Lucas Perri, que é o goleiro que também tem total condições de se manter na seleção brasileira se ele continuar tendo essas atuações no Botafogo. E isso é muito gratificante. Eu vejo a história do Adrielson, e claro que é um pouco diferente da minha, porque eu fui convocado para a seleção brasileira depois de ter sido campeão brasileiro, né? E o Adrielson está sendo convocado antes de terminar e de se concretizar essa conquista. Mas eu acho que dá para comparar, ou lembrar, a torcida está lembrando, eu recebo mensagens direto dos torcedores lembrando da minha passagem pelo Botafogo em função das atuações do Adrielson. E tomara que um dia a gente possa se conhecer pessoalmente. para... Seria legal, né? Assim, não sei, ele já deve ter ouvido falar de mim. Ah, tipo, a clara... Não seja humilde, senhor Marcelo Gonçalves. Você é histórico aqui dentro do Botafogo, senhor Marcelo Gonçalves. Eu já marquei ele algumas vezes, e em algumas postagens que eu fiz, ele nunca me respondeu. Eu não sei se ele vê ou se ele não vê. Talvez ele não veja os comentários, né? Porque devem ser muitos comentários. Muita gente. E ele não deve ver todos, né? Mas tomara que um dia a gente possa se conhecer. Seria muito legal. E ele não deve ver todos os comentários.